Meus amores, vou mostrar essas compras aqui que acabou de chegar pra vocês. Vai começar por aqui. Deixa eu mostrar logo o valor. Deu 2.144, tá? Da JD. O vencimento vai ser 2 do 10 de 2022, tá bom? Hoje é 2, né, Joice? É. Hoje é 2. É um mês, 30 dias, só um mês. Aqui veio esses coisinhas de copo aqui, de azeitona, tá vendo? Azeitona tá muito difícil de achar, no Matheus é muito caro. Então, uma coisa eu só compro de caixa, certo? Veio também aqui esses contonetes, tá bom? Veio esses contonetes. Aqui veio sabão, veio duas caixas de sabão. Essa daqui veio assim, tipo, né? Ela é grande, essa caixa aqui. Ó, veio outra aqui, tá vendo? Menorzinho. Aqui veio dois macarrãos. Aqui veio uma caixa de óleo, tá? Uma caixa de óleocinha. Pra vocês, nunca mais eu vou te comprar, né? Ó. Aqui. Aqui veio um fardo de fralda. Flauda, flauda. É, turma da Mônica aqui é metade XG, metade G, né? Aqui, eu pedi duas caixas do vermelho, uma dessa e um cotão. Só veio essa aqui, acho que tava em falta de escala. Aí, aqui veio pasta de dente, ó. Veio uma, duas, três, quatro. Aqui dá 12 unidades, né? Pedida pequena, tava pensando que não tinha visto também. Chegou, as compras não tava aqui. Eu fui correndo pra filmar pra vocês. Senão vocês veem o que é que eu não tenho de manhã. Ó. Aqui. Aqui é uma caixa de margarina Primor. Eu comprava muita margarina da Nascente, a empresa Nascente, Primor. A Nascente era uma das empresas fortes que eu comprava a 2000, 1800, 1500. Mas a Nascente fechou, a Cruzeiro fechou, a Real fechou. Gente, um monte de loja, um monte de empresa grande aqui fechou. Então, é também por isso mais que eu tô indo no Matheus, infelizmente, tá? Infelizmente, porque nem tudo tá na promoção no Matheus, entendeu? Só algumas coisas que a gente aproveita. Mas aí, a gente compra no João Paulo, no Marido Traz, a gente se vê, né? Infelizmente, porque tem o Matheus, alegria, né? Eu comprei 4.700 no Matheus, de pouquinho, sabe? Essa semana passada, essas duas semanas que passou. Uma margarina. É Dove. Ó, eles não tinham. Eles que me vendem o Suave e o Rexona. Eles não tinham. Senão a compra ia dar uns 3 mil reais. Dove, uma caixa de Dove. Aqui, é o meu nome. O meu nome é esse palito de dente. Aqui, biscoito rancheiro, uma caixa de biscoito rancheiro, ó. Ó, aqui, é esse leite. Esse aqui, tô vendo muito, que eu comprei no Indiana mais em conta, lembra? No Indiana não, no Garcia. Mas eu tô indo comprando lá, que tá mais em conta. Então, eu só pedi uma dúzia. Eu sempre peço uma caixa com 4 dúzias. Mas aí, esse aqui, eu também só pedi uma dúzia, que lá tá um preço muito bom também. Eu peço lá uma dúzia desse, que tá aí embaixo. É um fardinho desse de fósforo. Essa ração já tava ali, não é dessa compra. Aqui temos papel higiênico floral. Aqui, a gente tem 4 fardos de ala. É, ó, um lilás, um verde, um rosa e um de coco. Um fardo de arroz. O arroz, biscoito, eu sempre tô pedindo. Esse daqui é doura. Eu poderia comprar, né, uns 5 fardos, mas eu não gosto de tá acumulando arroz aqui. Até mesmo porque, às vezes, pode dar tracinha. E aí, a mercadoria é pro brejo. Certo? Fora isso, acho que eu mostrei tudo aqui. Temos essa caixa de chocolate. Tá vendo? Essa caixa de chocolate aqui vem com 15. E fora isso, eu ainda tenho ali, ó. Só que eu vendo muito. Tá vendo? Ainda tenho ali. Espera aquela Coca-Cola ali. Tem bastante. Mas como eu vendo muito, tá vendo? Eu pedi mais aqui. Tá? Mas 15. E a metade de uma marca, meia caixa. Entendeu? Então. É. Esse foi o vídeo. Mostrando essas compras aqui pra vocês. Né? Um beijão no coração de vocês. Tenho que dar uma limpeza aqui. É. Na vaciaria, organizar essas coisas. Porque como o telefone toda hora toca, é complicado, né, meu povo? Então. É uma benção, mas assim. É difícil de tá gravando pra vocês. Agora, viu? Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.